Será que dá para ser grato sempre? Sim, dá, principalmente se você for uma pessoa sábia. Quando Paulo deu a receita para a paz, ele ensinou que a gratidão é parte dela. Quando somos gratos, automaticamente saímos de uma atitude negativa e vamos para uma positiva. Em situações de perda, é importante focalizar naquilo pelo que ainda podemos ser gratos e não focalizar naquilo que perdemos, e aí ficarmos deprimidos, então. A gratidão é terapêutica, por isso Paulo disse aos tessalonicenses e aos filipenses, deem graças em todas as circunstâncias. Outra instrução de Paulo é, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas à prova e fiquem com o que é bom. Observe que todas essas instruções de Paulo foram dadas à luz da segunda vinda de Cristo. Os capítulos 1 e 3 da segunda carta aos tessalonicenses são muito semelhantes ao conteúdo da primeira carta, por isso não os comentaremos. Você deve ler e estudá-los cuidadosamente, mas o capítulo-chave é o segundo. No capítulo 2 de 2 da Tessalonicenses, Paulo compartilha algumas coisas sobre a segunda vinda de Cristo, que vou arriscar dizer. 90% dos crentes nunca ouviram antes. No meio deste ensino profundo, Paulo pergunta aos tessalonicenses, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava-lhes falar essas coisas? É impressionante. Paulo só ficou com eles menos de um mês e ensinou tantas coisas. Nesta carta, Paulo respondeu algumas perguntas e também abordou alguns pontos que tinham gerado dúvidas e criado confusão no meio desta igreja tão jovem. É simplesmente uma bênção termos você aqui conosco. Mas será ainda mais importante você cadastrar-se em um dos cursos do Encontro com a Palavra, gratuitamente. Isso, vá na descrição do vídeo, tem o link, clique no link e você vai ter a oportunidade de se cadastrar no Encontro com a Palavra. Aplausos